Música Sejam bem-vindos. Bom gente, eu sou o Eder Vasconcelos, sou produtor de audiovisual, sou lotado no SEAD, no Centro de Educação à Distância. Vamos dar início aqui. Qual o propósito dessa oficina? O propósito dessa oficina basicamente são dois, né? Vamos possibilitar a vocês, de uma forma muito simples e eficaz, a fazer seus próprios vídeos. E o princípio de tudo, com um bom roteiro. Com um bom roteiro e um smartphone, foi isso que eu acabei de falar, é possível criar um excelente recurso audiovisual. O que serão abordados aqui? Os processos, a pré-produção, que é o roteiro e a decupagem. A produção em si, que é a filmagem ou gravação. E a pós-produção, que são as fases de edição, montagem e distribuição. Nós vamos explicar melhor lá na frente o que cada um aí quer dizer. O primeiro de tudo é o roteiro. Tudo parte de uma ideia que você escreveu. Então, ou seja, para o vídeo que vocês vão produzir, pode gastar tempo nessa fase. Essa fase exige tempo mesmo. Por quê? Se você escrever, se a pessoa que vai produzir, escrever bem, bem que eu digo é colocar claro o que ele quer. Difícil é escrever um roteiro, por exemplo, um roteiro para filme, um roteiro para cinema, que a gente não sabe quem é que vai pegar esse roteiro, da gente vai ler. Mas a ideia aqui, que é como você mesmo interessado em escrever o seu roteiro e ele mesmo produzir, então, ou seja, coloca de forma clara ali o que se quer fazer do vídeo. Então, essa fase, gastando tempo nessa fase, escrevendo, inclusive, o que quer falar, minuciosamente, a tendência do vídeo é ser muito fácil na hora de gravar. Não vai ter aquele tanto de erro, ah, meu Deus, estou nervoso, porque escreveu, ficou muito claro o que é que quer. Então, essa fase pode gastar tempo. A gente tem feito essa experiência lá no SEAD e quando a gente sai para campo para poder fazer as gravações, fluem tranquilamente. Porque a gente já saiu, sabendo as imagens que quer capturar, sabendo onde a gente vai montar o setup, as câmeras, microfone, então, já sabendo quem é que vai cuidar do que, isso é excelente. Isso adianta muito o trabalho, adianta bastante. E, observando esses três pontos, é lógico que tem mais, vocês com tempo, com experiência, vocês vão ver, mas nós colocamos aqui só esses três pontos, que seja o mais simples possível, ou seja, claro para você, ficou claro para você, anotar as palavras-chave, porque, por meio dela, a gente também tem feito essa experiência lá no SEAD. As palavras-chave, e aí você sai fazendo as ramificações do que você vai abordar naquele tópico, isso facilita, isso... Nesse momento que você fala da simplicidade do roteiro ali, eu defino o que eu quero e falo sobre o objetivo daquilo que eu estou definindo. Em seguida, eu anoto as palavras-chave com as ideias lógicas relacionadas. A gente não colocou uma ordem... Ah, não precisa ser necessariamente assim. A gente veio na sua cabeça, olha, eu vou falar sobre qual a sua área mesmo, desculpa... Educação. E o vídeo que eu estou produzindo é dentro da educação ambiental. Uma disciplina que eu faço. Educação é um assunto muito vasto. Sim. Então, a palavra-chave tem que ser voltada para a especificidade na educação que você vai abordar. Seria a palavra-chave, aquilo que toda a sua conversa vai girar em torno daquela palavra. Ecologia humana. Seria ecologia humana. Tá. E a duração do meu vídeo é de 3 a 5 minutos. 3 a 5. É outra coisa também. Produzir... Olha, fazer vídeo é extremamente fácil. Fazer vídeo é extremamente fácil. O difícil é... É a mesma coisa, escrever. Para um professor, para vocês aí... Para o professor é fácil escrever. O difícil é escrever todo aquele assunto, todo aquele tema em 30 linhas, no máximo. Como é que você vai começar a desenvolver e finalizar em 30 linhas? Então, ou seja, você tem que ter uma desenvoltura muito grande, já tem que ter uma prática. A escrita do roteiro não foge a regra. É isso também. Eu quero fazer meus vídeos, no máximo, 2 minutos. Cada componente do ciclo da água. Para poder... Para a terra ser atrativa, né? Água, direta e claro. O que o... É específico para alunos de 11 a 14 anos. Agora vocês pensem bem. Vocês têm um domínio muito grande nesse assunto que vocês vão abordar. Então, se deixar, vocês ficam horas e horas escrevendo, entendeu? E a dificuldade é, eu preciso ser certeiro, porque eu só tenho 5 minutos para apresentar meu vídeo. Mas vamos caminhando que vocês vão ver. Então, falei, né? Que seja o mais simples. Vamos anotar as palavras-chave. E entra isso que vocês acabaram de falar. A duração. A duração. As experiências nossas para um canal do Deg tem sido um desafio. Porque os professores já chegam e já falam com a gente. Olha, tem um tempo, Éder? Tem. Tem um tempo. De 8 a 16 minutos, tá? Se passar disso, a gente vai ter que dividir. Éder, então você me ajuda, porque eu tenho uma dificuldade tremenda com o tempo. Eu vou falando. Falei, não, eu já estou dizendo. Eu já estou ajudando você. Eu já estou te ajudando. Nós já estamos ajudando. Você precisa abordar o tema o mais rápido possível. E a gente fala para eles. A gente encaminha, ó, elabora um roteiro, escreva, né? Que aí vai te ajudar bastante, inclusive dividindo por tópico. Que é um assunto que a gente vai tratar mais à frente. E aí entra aqui o modelo. Esse modelo de roteiro nós vamos encaminhar para vários professores das secretarias das escolas nos estados. Para eles produzirem o vídeo e mandar para a gente editar. Então, só para vocês verem a importância que tem o roteiro de uma escrita. Eles vão produzir esse material com base, mais ou menos, aí. A gente não deixou fechado. Deixou aberto para eles mudarem o que eles acharem. Mas, basicamente, é isso. Duas colunas. Uma coluna vai conter o vídeo e a coluna do áudio. A coluna do vídeo está muito clara. É o que você vai filmar. O que vai aparecer na imagem. Então, vocês vão, né, das ciências aí, biológicas, né, humanas. Então, vai lá para um local específico, fez o enquadramento, fez o selfie, não tem ninguém para filmar. Então, vai fazer um selfie mesmo. Tem um tripé ou não tem um tripé, vai fazer na mão, vai colocar o celular em cima de alguma coisa que fica na altura. Fez o enquadramento, colocou no roteiro. O que vai aparecer? Vai aparecer um quadro atrás, vai aparecer uma outra moldura. Então, isso tudo eu descrevo na coluna vídeo. Isso tudo eu escrevo na coluna vídeo. Por exemplo, vídeo, a primeira linha, a primeira coluna. Aí vem para a segunda linha. Imagens do professor se apresentando. Então, eu não sei qual local que ele vai. Ele só precisa, essa sugestão nossa, ele só precisa ir para um local, fazer o enquadramento, ou ele mesmo, selfie, com o celular, e ele vai se apresentar, tá bom? E a composição da imagem, ele que vai planejar. Ele vai ver o que a gente deixou aberto. E vem para a coluna de áudio, e aí se escreve mesmo o que vai dizer. Ah, não, mas eu não preciso, porque eu já tenho desenvoltura. Eu recomendo escrever. Olá, meu nome é professor da escola, meu nome é professor tal, da escola tal. Escrever mesmo. Terceira linha da primeira coluna. Imagem do professor em pé, na frente de uma lousa ou quadro. Então, ele buscou a composição, fez, se tem alguém para filmar, melhor, né? Mas se não tem, faz a selfie. E aí vai. Ficou claro? Alguma dúvida sobre... Lá em cima eu esqueci de mencionar. Tem o objetivo, o objetivo do roteiro, o uso das novas tecnologias na educação. Aí, essa é uma das propostas. Nós encaminhamos duas propostas para eles. Vocês também, na hora de produzir o de vocês, vocês podem pensar em mais de uma proposta. Tá certo? O professor fará uma pequena entrevista respondendo, no máximo, duas perguntas. Duração do vídeo, dois minutos. Tá vendo o desafio? Então, ou seja, ele vai, em menos de um minuto, se apresentar, vai falar o nome dele, a escola, e vai dizer a que veio. E aí, no outro minuto, ele deixa para poder falar das experiências dele naquela escola. Aqui é um outro modelo, proposta dois. Tá? Mas segue aquela mesma linha. Tem o vídeo, tem a coluna do áudio. Aí vem lá ele se apresentando, dizendo o nome dele, responder a pergunta. Imagem da escola, responder a pergunta. Quais os recursos tecnológicos atuais o senhor usa em sala de aula? E aí ele vai responder. E isso, a resposta dele, convém escrever mesmo e fazer uma coisa que é a nossa próxima fase, que é a fase da decupagem. O que é a decupagem? A decupagem nada mais é do que você separar em trechos aquela fala que você vai ter, que você vai fazer. Você separa por partes. Eu, particularmente, prefiro muito fazer isso porque, por exemplo, a apresentação. Olá, meu nome é Éder Vasconcelos, sou lotado no Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, e hoje estou aqui para apresentar para vocês a oficina de criação de áudio e vídeo. Paro, bebo uma água, respiro e tal, 3, 2, 1, começo para a segunda fase, que seria a própria oficina, a apresentação da oficina. Entendeu? Então eu fraciono, isso é a decupagem. Quando você fala pare, seria na perspectiva de parar, gerar um outro vídeo ou a pausa? Não, você põe para gravar, você pode parar quantas vezes você quiser e o vídeo está gravando, sem problema, porque aí entra a parte de pós-produção, que é aquela da edição. Você vai retirar aquilo que você não quer e vai fazer a edição, que é cortar, e depois vai montar. Entendi. A sequência de vídeos. Então há um modelo aqui, pelo menos para essa proposta de roteiro aqui, o vídeo, a coluna de vídeo permanece a mesma. Imagens do professor se apresentando, eu não mudei, o que mudou vai ser a fala. Porque a imagem vai ficar aberta para você criar a imagem, o professor vai, nós deixamos aberto para o professor ir para onde ele quiser, ele só precisa se apresentar. Nós demos um detalhe na parte de áudio, que é onde ele precisa ter mais cuidado, porque senão o vídeo dele fica quilométrico. E aí ele foge daquela primeira regra da duração de dois minutos. Então é escrever mesmo. Olha lá, sou o professor da escola Nossa Senhora de Lourdes e agora vou apresentar para vocês as tecnologias. Ou seja, falar, escrever tudo aquilo que ele vai falar e buscar seguir aquilo. É claro, respeitando os tempos, as divisões, o máximo que ele consegue dizer. Por exemplo, eu consegui apresentar rapidinho, sem gaguejar, o meu local, não foi? De tanta pessoa fazer, e não tem problema ela errar, porque ela pode fazer de novo, aquilo flui, chega uma hora que é tranquilo. Entendeu? Basicamente a decupagem é isso, é fracionar, fragmentar aquilo que se vai dizer. Está certo? Bom, passada essa fase então do roteiro, de separar ali, de decupar, nós vamos para a parte de configurar o equipamento. Como o propósito da oficina é ensinar vocês a produzir com o smartphone, e aí eu já até lanço uma outra pergunta. Vocês vão fazer com o celular? Todos vocês? Todos vocês. Então, a ideia é configurar, e não precisa ser um expert com o uso do seu celular, mas é bom realmente ir lá na parte de câmera, ir lá na parte da câmera, configurar, que a gente chama de fotometria, configurar sobretudo a parte de luz. Às vezes você escolheu para fazer a imagem, um local muito claro, nossa, tem um jardim bacana na minha casa, mas está bem o sol das 10, das 9, está aquele sol bem forte de frente. Entendeu? A melhor luz, por exemplo, é a luz do meio dia, porque ela está bem em cima, está bem composta, não vai estar de frente, deixando a imagem toda branca. Mas vamos supor, você escolheu 9 horas da manhã, o seu jardim, para fazer o vídeo, aí está lá aquela imagem. Então, ou seja, eu preciso saber um pouquinho de fotometria, e nós vamos passar para vocês, essa é a fase só da apresentação, o que é a configuração da câmera. Vai lá na fotometria, diminui um pouco a entrada de luz, isso vocês vão aprender. Isso, nós vamos passar para vocês, não vai ficar aqui só na teoria não, está bom? E a primeira coisa, configurar as imagens para a maior dimensão possível. A gente chama de resolução, mas o nome correto seria dimensão. E agora, nós podemos já ir para a prática. Basicamente é isso, roteiro, escrita, e depois a configuração do seu equipamento. Todos vocês vão criar o vídeo agora. Vamos criar com o celular, a gente vai poder ensinar para vocês como é que se grava a tela também. Isso é uma coisa interessante. Grava a tela do seu notebook. Do celular, tem um aplicativo também que se faz. Mas nesse momento aqui, nós vamos passar para vocês no notebook, por isso que a gente pediu vocês para trazerem. Então, nós vamos criar o vídeo com o celular e vamos apresentar também a proposta de filmar com webcam, aparecer a área, porque de repente o vídeo que você vai fazer é um vídeo maior e vai ser uma aula que você vai dar. Com slides. Com slides. Aí você quer gravar a tela do seu notebook e quer aparecer numa janelinha lá no canto. A gente vai passar isso também. Bom, pós-produção. Aqui, só conceitos rapidamente, tá? Edição. Edição é cortar. Basicamente é isso. Ah, lá a gente chega esse material desse canal no Deg que nós começamos a trabalhar mesmo. Nós temos o Arthur e o Joalisson que eles cuidam da parte de edição. A gente fala, Arthur, Joalisson, vocês editam. O que é que eles vão fazer? Tudo que é desconsiderável no vídeo, aqueles erros e tal, isso é editar. É cortar aquilo que não vai se utilizar. Só conceito. E a montagem é organizar. De repente, aquela frase, ah, minha apresentação não achei legal, mas agora eu fiz uma aqui bacana. Então, foi feita em ordem cronologicamente alterada. Mas eu posso pegar essa parte no editor de imagem, nós vamos mostrar para vocês como é que faz. A apresentação eu fiz por último, Ed, eu quero colocar ela no começo. Beleza, você vai arrastar o trecho da sua apresentação para o começo, arrastar literalmente e vai colocar a apresentação no início do vídeo. Vai ter um momento da montagem de efeitos? Tá bem, alguns. Alguns básicos, bem básicos, tá? Mas nós vamos passar, tá certo? E distribuição? Distribuição é usada mais no cinema, mas aí como a gente gosta bastante de cinema, eu usei o termo distribuição. Mas é só conceito. Porque aqui hoje nós vamos aprender o que? Eu não sei o material de vocês, esse vídeo que vocês vão produzir é para o Aprender? Vocês vão fazer o upload para o YouTube, vão encaminhar o link para a pessoa? YouTube? Eugênia? Vocês? Você não... De repente vai entregar o arquivo para o professor, né? No pendrive para ele. Tá, tudo bem. Entregar o arquivo é o mais fácil, né? Passou, editou ali, fez a exportação, criou o arquivo, então vou entregar. E nós vamos ensinar também a fazer a postagem. Ah, é para o Aprender. Então, sobe o vídeo no Aprender, tá bom? O Moodle, ele tem uma capacidade máxima de upload. Tem uma capacidade máxima de arquivo que você pode subir. Por exemplo, se eu não me engano, são 300 mega. O vídeo... Ah, eu produzi um vídeo que deu 1 giga. Ele não vai conseguir subir diretamente para a plataforma. Então, o que tem que fazer? Sobe para o YouTube, gerou um link. Aí a gente até passa assim... Ah, se é um arquivo que não é para ficar aberto para todo mundo, então sobe o vídeo e já configura como não listado. Alguém já fez isso? Subiu o vídeo? Então, vai ser bom porque a gente passa. Sobe o vídeo não listado e manda o link. Ou seja, o que isso significa? Só as pessoas que receberem o link é que vão ter acesso. Não vai ser um vídeo aberto. Se alguém fizer uma busca lá, não vai conseguir localizar o vídeo. Então, a gente vai passar isso também. Agora é hora de trabalhar. Antes, gente, de começar a baixar arquivo e essas coisas, lembra? A primeira fase, qual é? Roteiro. Qual o vídeo que eu vou produzir? Em duas linhas, três linhas no máximo, qual será o objetivo do vídeo? Bom, pessoal, agradeço a presença de vocês. Acredito que vocês agora tenham condições de criar o vídeo de vocês. Espero que vocês entregam um bom material. Muito obrigado. Nós agradecemos a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.